Olá amores, tudo bem com vocês? Então gente, o vídeo de hoje vai ser um espadei, né? O mini espadei, não vou mostrar com muito detalhe, mas é bem mais a minha rotina, né? E mostrar pra vocês como que eu cuido do cabelo, da pele, tem esse esmalte aqui que tá tudo, ó, cagado, já saiu, ó. Tudo descascando, porque eu fiquei cutucando. E gente, eu vou fazer algo quase que completo, né? Vou lavar meu cabelo, ter cuidado da pele, tô até com a sobrancelha com maquiagem feita, mas eu vou ter que tirar, né? Dá uma pena de tirar, não vou ter que tirar. E vou depilar a perna. Só que assim, gente, tem coisas que não vai ser tão necessário eu mostrar, eu fazendo, porque tem coisas que vai ser no banheiro, né? Eu prometo ainda trazer esses conteúdos um pouco mais detalhados, mas é bem um espadei, mais assim, levado pro lado mesmo da minha rotina. Então eu vou mostrar pra vocês os produtinhos, o que eu for fazendo, vou mostrando pra vocês, tá bom? Então de primeira, eu vou lavar o meu cabelo. Como eu vou lavar meu cabelo, vou tomar aquele banho, eu vou estar mostrando pra vocês os produtinhos que eu vou estar usando. Inclusive até vou lá no banheiro pra pegar os produtos e já mostrar pra vocês. Então, gente, eu tô aqui no meu banheiro, eu vou mostrar pra vocês o que eu separei aqui, ó. Borra de café, tá? Porque não só a nossa pele do rosto, como todo o nosso corpo também precisa de esfoliação. Então eu separei uma boa quantidade, né? Porque quando é pro rosto, ela sobra muito e tal. Então o que eu vou fazer nessa misturinha da borra de café? Eu vou colocar um sabonete líquido, né? Que é pro corpo, né? Um sabonete mesmo líquido, ó, gente. Não é do rosto. Que é esse aqui da Lux, ó. Que eu amo. Acho muito maravilhoso. E vou misturar ele um pouquinho já pra fazer aquela limpeza mesmo e ao mesmo tempo esfoliar, tá? E assim, gente, após aquela esfoliação, eu uso essas esponjinhas assim, ó. Tá? Que não é muito agressiva, né? E é isso. Aproveitando que eu tô aqui no meu banheiro, aqui em cima, ficam meus produtos. Aí eu vou usar esse, tá? Champuzinho da Johnson no rosto. Mas também vou esfoliar com a minha fórea, tá bom? E como vocês sabem, aqui que fica minhas baguncinhas, tá? Só que aqui dentro dessa bolsa aqui, tá? Alguns produtos de limpeza, inclusive que eu tô fazendo limpeza de pele pra fora. Então, acabo deixando algumas coisinhas na bolsa. E eu vou tá mostrando mais um produtinho que eu vou tá usando, tá? Esses dias eu usei esse aqui, que é uma máscara negra. Tem argila, tem várias composições e uma delas ajuda, né? Puxar bastante a oleosidade da pele. Mas o que eu vou tá usando hoje, gente, é essa máscara com a textura gelatinosa, que é da Avon também, ó. Tá? Gente, ela fica bem sequinha a pele. Eu acho que é um pouco até mais forte do que a outra máscara, do que a argila. É muito bom, porque a pele tá bem oleosa, gente. Tipo, eu sempre limpo minha pele todo dia, mas não adianta, porque é esse tempo mesmo, né? Pra auxiliar na hora da retirada, por mais que eu botar no banho, eu uso lenço. Então eu vou levar pro banheiro também, tá? E deixa eu ver mais o que que eu vou fazer. Vou passar um hidratante, tá? Esse aqui da Nivea. Ele é um anti-sinais. E eu acho que só isso, gente, porque eu vou tá esfoliando. Eu vou até aproveitar, ainda esqueci disso, passar um pouquinho, né? Nesse dia eu passei, mas eu vou passar mais um pouquinho do pozinho de café. Eu vou passar no corpo todo, né? Só que não agora, porque o que eu vou fazer? Eu vou deixar, tem que deixar um tempo agindo na pele. Então quando for tomar banho, eu vou colocar o produto. Enquanto eu vou esfoliando o meu corpo, isso aqui vai agindo, tá bom? Então é isso aí, gente. Daqui a pouco eu volto pra falar pra vocês mais algumas coisas que eu vou fazer. E eu esqueci de falar, né? Porque eu vou usar no meu cabelo, gente. Eu vou tá usando esse creme aqui da Novex, tá? Pra fazer uma hidratação pro cabelo. E eu vou mostrar também pra vocês o shampoo. Porque tá no banho, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês. E vou levar já os produtinhos que eu tenho que usar. Deixa eu ver aqui. E vem comigo. Só não vou mostrar, gente, pra vocês a parte do banho. Eu até costumo colocar um top, como eu tô agora. Porém, como a esfolhação no corpo todo, não dá pra aparecer no banho. Porque tem que tirar pra esfolhar tudo. Então não dá pra mostrar pra vocês, tá bom? E eu vou também aproveitar o banho pra depilar a perna, né? E que agora já está na hora. E mais o que que eu vou mostrar pra vocês, né? Eu vou usar esse shampoo aqui da 3Cinly. Tá? Ele é muito maravilhoso. Ele é o Reconstrução e Força, tá, gente? Ele contém proteína, colágeno, aminoácidos, reduz a quebra do cabelo, tá? E ele é a fórmula micelar. Agora todos os meus shampoo amores, eles são assim. Micelar nasceu detox, que eu gosto bastante também. Então, até depois do banho e de todo o tratamento. Gente, já tomei banho, né? Porém, a gente acaba adivando uma outra... Jogo mais uma água no corpo, né? Tô só de toalha aqui. E assim, gente, esqueci de mostrar pra vocês. Como eu fiz essa esfoliação, digamos assim, bem agressiva na pele. Eu vou usar esse hidratante aqui, ó. Leite de aveia, tá? Que hidrata bem a pele. Ele é uma loção de nutrição pra pele, pro corpo, né? E o bom é que ele não corre risco de manchar a pele. Até porque você tá com a pele esfoliada. Então, ela fica bem sensível, né? Então, ela é sem perfume. Então, não corre o risco, né? De dar alguma mancha, né? Da Davene, tá? E é isso, gente. O esmalte que eu separei, depois eu mostro pra vocês. Ou depois que eu pintar, eu mostro pra vocês. Porque, gente, eu tô numa correria. Tem uma louça pra lavar. Ah, tem outras coisinhas pra fazer. Porque amanhã eu tenho curso. Então, eu tenho que adiantar tudo hoje. Eu tô falando assim, gente, porque tá na hora de tirar. Tá endurecendo o rosto. Aí, eu tenho umas partes que ainda não secou. Essas partezinhas aqui, ó. Esperar só mais um pouquinho, né? E, depois que eu tirar essa hidratação, eu vou estar usando esse aqui, ó. Três minutos milagrosos. Milagrosos. Da Pantene. Que eu gosto muito. E assim, gente. Eu separei o mesmo esmalte dessa cor aqui, ó. Tá? Que me deu vontade de continuar o de esmalte vermelho. Quando já tiver pintado, eu mostro pra vocês que... Tipo assim, gente. Não vai dar pra mim... É... Botar agora no tripé. Vai dar muito trabalho. Né? Porque eu tenho que ver ângulo direitinho pra mostrar pintando a unha. Eu tô meio ruim com isso aí. Mas... O próximo espalda aí que eu vou fazer, eu faço mais detalhado pra vocês. Até porque é questão de pressa mesmo. Aí, eu vou passar o esmalte. Vou esperar secar. Pra poder pegar a câmera com o esmalte molhado. Pra não borrar. Porque eu sou dessas. Pelo menos amanhã eu vou bonitinha pro curso, né? Que vocês sabem que eu faço curso de inglês. Amanhã sim. Hoje, amanhã, eu vou tá continuando lavando o rosto. Mas é um sabonetezinho mais... Mais fraquinho, né? Do que aquele sabonete diário que você usa no rosto. Tá bom? E eu tenho os cuidados noturnos também. Que eu já até gravei aqui. Mas eu vou tá sempre atualizando pra vocês. E é isso, gente. Eu já vou voltar aqui de cara limpa. De cabelo solto. Molhado, né? Mais solto. E mais do que. E com as unhas pintadas. Ai, gente. Aí, depois que eu arrumar aqui, ainda vou dar uma relaxada. E é isso aí. Depois eu volto. Passei aqui meu hidratante. Não precisa de muito. Bom que ele é um produtinho que não deixa a pele oleosa. Eu sei que... É... É... A pele não absorveu total. Agora tá molhado ainda. Mas, gente. A dica que eu dou pra vocês. Às vezes a gente pensa que o produto tem propaganda enganosa. Ah, ele deixa assim a pele oleosa. É porque você não vai limpar a pele de forma corretamente. Porque você deixando a pele bem limpa. Bem limpinha. Ela vai absorver todo o produto. Então, a pele não vai ficar oleosa. Ou acontece também de você... É... Usar uma quantidade muito exagerada também. Né? Até porque a pele, se você lavar, esfoliar, tem que hidratar. Não adianta pular essa etapa. Que é uma etapa muito importante, gente. Não adianta. A pele limpinha. E daqui a uns dois anos, a pessoa com a cara de velha. Né? Por isso que muita gente pergunta. Ah, você não parece a idade que tem e tal. Mas é a forma de cuidar corretamente da pele. Né? E agora eu vou usar esse produtinho aqui na pele. Tá? Vou usar. Pra hidratar também o corpo todo, né, gente? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Já lavei o cabelo, né? Vou botar agora pra deixar ele secar naturalmente. Já pintei as unhas. Ó. Já pintei. Tô esperando secar. Por isso que eu tô um pouco nesse ângulo, assim. Com a câmera meio estranha. É justamente pra não borrar unha. Eu já queria finalizar já esse vídeo pra vocês. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Ver se já não dá pra perceber a diferença na pele. Ó. A pele fica muito maravilhosa. Passa até um blushzinho. Porque sempre que eu faço esses cuidados, eu tiro foto. Apareço lá no Instagram. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, eu vou, assim, trazer outros tipos de espadeiro, rotina noturna também. Como eu cuido da minha pele e tudo mais, tá? É... De forma um pouco mais detalhada. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? E aí, deixa o seu joinha. Deixa também nos comentários mais o que vocês querem saber. O que mais vocês querem ver, tá? Um beijo pra vocês e... Até o próximo espadeiro. Tchau. 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 Estou a próxima.